Lembrando que no YouTube Só aparece na gravação do YouTube Quem estiver com a tela de vídeo ligada E quando está compartilhando Só aparece quem está falando Então, na hora do debate A gente sugere que quem puder Deixar a tela ligada para aparecer na reunião Muito bem Então, bom dia Bom dia a todos, todas e todas Que estão nos assistindo Vamos dar início a mais essa sessão De comunicações do Encontro Internacional de Pragmatismo Essa sessão de comunicações aqui Neopragmatismo e RORTI E vamos começar, então, na ordem aqui da programação Eu vou passar a palavra para o Francisco Que vai apresentar o trabalho que ele fez Sobre o neopragmatismo rortiano Nos memórias próximas de Brascubas Uma visão anti-essencialista do corpo com deficiência Francisco Raimundo Chaves de Souza E Heraldo Aparecido da Silva Universidade Federal do Piauí Eu vou apenas lembrar que cada apresentação Tem 15 minutos para apresentar E depois tem 5 minutos ao debate Podemos deixar o debate para o final de todas as apresentações Ou uma ou duas breves perguntas Nos 5 minutos após cada apresentação Tá bom? Então, Francisco, por favor A palavra é sua Ok, tá, bom dia Vou dar início aqui à apresentação Prontinho Bem, o título do trabalho, como já foi dito pelo professor Cassiano É o neopragmatismo rortiano Em memórias póstumas de Brascubas Uma visão anti-essencialista do corpo com deficiência Iniciando, assim, a discussão sobre esse trabalho É que a intenção dele é realmente fazer, assim, um debate Que desnaturalize alguns conceitos Que a gente, né, que a sociedade, de uma forma geral Ela vem alimentando, né Como determinados padrões para Para as mais diversas ações As mais diversas esferas que a gente tem da vida No caso, o corpo É um desses conceitos que a gente traz É um corpo padrão Ou um corpo modelo Então, utilizando o debate do Hort Com a aproximação que ele faz com a literatura A gente passou a pensar nesse trabalho Então, essa personagem específica Que é a Eugênio A gente usa a obra Memórias póstumas de Brascubas E uma personagem específica Porque a obra é muito rica Então, ela tem muitas temáticas Que você consegue levar Discussões para bem profundas Então, a gente, dando uma olhada com paciência A gente foca especificamente nessa personagem Que é a Eugênio Que ela, pelo próprio autor, é chamada de Flor da Moita Que ela é filha realmente de uma relação incestuosa Então, ela é coxa Então, já vem com essa marca O escritor Machado de Assis O romancista já traz Essa característica específica Para chamar a atenção para a personagem Porque ela é fruto de uma relação Que, tipo, fora dos padrões sociais Ela já Ela é fruto de uma relação incestuosa Perdão, incestuosa não É extraconjugal Vamos lá Agora a tela não passou Espera assim Só um instantinho Que a tela deu uma travadinha aqui Não É, travou Deixa eu só Só um instantinho aqui Para apresentar mais uma vez Obrigado Está dando para passar? Está dando para ver o seu primeiro slide. Só um minuto. E agora, passou direitinho? Agora sim. Certo. Pronto, aí a gente inicia o trabalho exatamente nesse movimento de desconstrução, de uma visão hermética, da fechada de temas, de temas da filosofia, somente pensação na questão da epistemologia, da lógica, etc. A gente passa a pensar com o Hort e com o Machado de Assis essas questões realmente sociais, políticas, culturais, que estão inseridas dentro do nosso contexto de vivência. A gente passa a ver a proposta Hortiana, que são basicamente, que o Hort trabalha, basicamente, duas categorias na sua principal obra, Conjugência, Ironia e Solidariedade, que seria realmente a solidariedade e a crueldade. Então, propondo essa aproximação com a literatura, fazendo essa parceria entre literatura e filosofia, o Hort, ele faz essa mudança de um paradigma epistemológico, e isso em outra importante obra dele, que é a filosofia espelha da natureza, e passa a dizer assim, olha, a gente pode olhar para outros locais, a gente vê filosofia, a gente estuda filosofia, mas onde está essa filosofia? Ela está só nesses temas que a tradição filosófica vem trabalhando já há bastante tempo. O que a gente pode, onde a gente pode ver, com quem a gente pode discutir para encontrar uma maneira de construir uma sociedade melhor? Então, as categorias básicas do Hortiano seriam essa de solidariedade e de crueldade, e vendo isso, essa discussão com Memórias Póstumas, especificamente com esse trecho onde o Machado de Assis vai trazer Eugênio, ele é bastante pertinente. Então, a pesquisa, esse trabalho, ela vai desenrolar, vai se desenrolar justamente aí na obra Memórias Póstumas de Braz Cubas, do Machado de Assis, não com a intenção de discutir as características literárias da obra, nem de fazer uma crítica literária em si, mas a gente vai objetivar a demonstrar como a personagem Eugênio é situada em uma sociedade que é marginalizada pelo fato de não se enquadrar nos padrões corporais. E dentro desse debate Hortiano, a principal característica é essa questão do antissessualismo Hortiano, que ele aponta exatamente para que a gente não busque esses fundamentos ou essências, coisas que não sejam discutíveis, que sejam padronizadas ao tempo de ser esquecidas de um debate crítico, que não queiram ser debatidas de forma crítica. Então, tudo é passivo de discussão. O corpo é passivo de discussão. Então, os padrões que se levantam de estética ou de normalidade corporal, eles podem ser vistos por um olhar neopragmatista, nesse sentido, no sentido que o Hortiano não defende algo que seja essencial. Quando ele traz a discussão da filosofia, a sua discussão dentro da filosofia aproximando essa questão da linguagem, ele vai dizer que o que a gente tem são acordos, acordos coletivos, e esses acordos são transitórios. Por isso não há essência. Então, sim, em um dado momento da história, o corpo foi visto como um padrão, assim como hoje a gente tem em vários debates, como uma questão da família, como a questão da opção sexual, da escolha afetiva das pessoas. Então, a gente leva essa discussão exatamente para esse ponto, para esse ponto de que o que a gente faz é conversar sobre, então é entrar em acordo sobre coisas, e não defender que essas coisas são assim, e sempre serão assim porque a gente está em busca, sei lá, da montagem de um quebra-cabeças divino, ou de uma visão, no caso científico, da busca de pequenas peças dentro do mundo, onde a gente vai montando, e assim a gente vai tendo descobertas, da entendente que o mundo dá, e o que a gente só consegue fazer é tentar descobrir como essas coisas realmente são. E o Hort diz que não é bem por aí, a minha opinião é que as coisas não são bem assim, é que me parece que a gente acaba, e isso já é uma opinião minha, que a gente acaba tentando transferir responsabilidades, transferir o peso de nossas ações para outras esferas, no caso a metafísica, para entidades divinas, e a gente acaba esquecendo que quem comete o ato de crueldade, de exclusão, de marginalização, somos nós. Dando por segmento, então a gente inicia a reflexão, eu trago esse pequeno trecho lá da obra, para iniciar. O Machado escreve lá que o pior que era coxa, uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril e coxa. Esse contraste faria suspeitar que a natureza é, às vezes, um imenso escarne. Por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Então, veja que para a sociedade, a crítica que o Machado já se traz para a sociedade da época, é que essa pessoa não poderia ser nem bonita, não pode ser bonita, é que é um imenso escarne a natureza trazer uma pessoa bonita e coxa. Então, é um padrão que ele traz aqui nessa crítica dele, é um padrão social de corpo que vai excluir essa personagem de diversas esferas da sociedade, no caso, de diversos espaços de vivência nessa sociedade. E um deles é o de ter um relacionamento. Então, a gente percebe exatamente nisso, nesse pequeno trecho, que ele ironiza realmente essa situação social da época. E se a gente parar um pouquinho para pensar, é um debate bastante atual. A gente ainda está preso, em determinados momentos, a fazer ou não uma rampa de acesso a um determinado... Foi preciso ler, foram precisas leis que obriguem as pessoas a agir de determinado momento para que se construam rampas de acesso a pessoas cadeirantes, por exemplo. A questão dos parques ou das calçadas mesmo em si, que não tem sinalização ou o processo para que as pessoas com deficiência visual consigam se locomover de forma correta. uma série de questões que são atuais e o Machado de Assis já traz nessa obra dele. Então, especificamente, ele traz nesse caso de um relacionamento. Então, a Elgem vem marcada por ser filha de um relacionamento extraconjugal e essa marca ela persegue a vida inteira. No caso, ela tem essa deficiência que é a secúrcha. Então, esse pequeno trechinho aqui também que eu trouxe demonstra bastante dela e explica bastante esse ponto da questão. Então, ela levanta-te e entra na cidade. Essa voz saia de mim mesmo. Esse é o Braz falando e tinha duas origens. Aí, isso ele já pensando na situação e quando ele se envolve um pouco com a Eugênio, ele chega até a dar um beijo nela e era o primeiro beijo. Então, ela alimenta de certa forma expectativas, esperanças, mas o fato de ser coxa vai impedir esse relacionamento que seria bom para os dois, porque até o próprio Braz diz que tem interesse. Só que essa marca social, esse peso do corpo com deficiência vai excluí-la. Então, assim, só situando um pouco, o Braz, ele é um personagem privilegiado, no caso, ele é filho de uma família abastada, ele passa a vida inteira sem trabalhar, viaja, tem oportunidade de estudos, ele brinca, ele gasta o dinheiro irresponsavelmente do pai antes do falecimento do pai. Então, ele é o típico personagem burguês, no caso, e com um aspecto de, poderia dizer, de ter sorte na vida nessa questão financeira. Enfim, então, ele, por ele vir dessa origem, essa origem social dele, então, ele tem que manter determinadas, isso, obviamente, na crítica, na escrita do Braz, ele tem que manter que manter um determinado padrão até em um casamento. Então, sua esposa teria que ter aquelas características nessa época, ou melhor, na época da escrita que as mulheres teriam que ter para levar ao casamento. Então, e ser coxa, ter essa deficiência era uma questão inadmissível. Então, ele vai dizer que sentia piedade, que me desamava, que desarmava, ante a candura pequena e o terror de via, amar e devera desposá-la, uma mulher coxa, quanto a este motivo da minha descida. Não há de se duvidar que ela o achou e me disse. Foi na varanda, na tarde de uma segunda-feira, ao anunciar-lhe que na manhã seguinte viria para baixo, no caso, ele ia sair da cidade, do local da cidade onde ele estava e ia para outra parte da cidade. ele foi dar a Deus, suspirou e, estendendo minha mão com simplicidade, ela dizia assim, faz bem, e como eu nada dissesse, continuou, faz bem e fugia ao ridículo de casar comigo e dizer que não. Ela retirou-se lentamente, ela ia dizer-lhe que não, ela retirou-se lentamente, engolindo as lágrimas. só para te avisar que já tem 15 minutos, então tem só mais cinco. Já? Nossa, perdão. Então, só para fechar, só para apontar aqui os dois, os dois, as duas, os dois pontos principais da pesquisa seria a aproximação que o Roche faz entre as narrativas literárias. Assim, concluindo a fala anterior, perdão, eu aguardo só mais um minutinho, já que eu perco, era que essa questão da marca social está tão profunda, essa questão da discriminação do corpo com deficiência tão profunda que a própria Eugênia, que é a vítima dessa situação, ela reconhece, ela já está tão curtida dentro dela que ela mesmo diz que aquilo não é aceitável para a sociedade, ela traz essa marca como algo natural. Então, os dois pontos principais da pesquisa seriam exatamente essa aproximação que o Roche faz das narrativas literárias e do anti-essencialismo e o outro motivo seria, a tela ficou na frente, o segundo motivo é por nos fazer criticar a ideia de uma essência, ou seja, de que algo se constitui como um padrão definitivo e de encontro à diversidade a múltiplas formas que as pessoas têm de se apresentar ou compreender o mundo. Assim, o anti-essencialismo nos afasta da noção de povo com esteticamente normativo e nos leva para a compreensão das múltiplas formas de corporeidade. Bem, acho que para não ultrapassar muito era basicamente essa ideia, trazer essa aproximação das narrativas literárias com a ideia do anti-essencialismo norteano e em torno de discutir as questões de solidariedade e crueldade que ele traz. Então, seria uma oportunidade para que a gente possa sair de certos debates extremamente fechados, como se traz hoje na ciência, especializado na área da filosofia e usar realmente esse autor para a gente conseguir estabelecer pontes com outras áreas do conhecimento, no caso, a interdisciplinariedade com a literatura. Bem, a fala é basicamente essa. Obrigado, vou parar a apresentação aqui. As perguntas são no final da fala ou no final de todas as apresentações? Desculpe, estava travado aqui o meu som. Vamos lá, Francisco, obrigado pela tua apresentação. Nós temos três minutos ainda, então, se houver uma pergunta, é possível fazer agora, senão a gente deixa para o final. não havendo uma pergunta, eu tenho uma sugestão apenas, eu queria só observar naquele slide que você apresentou, Francisco, sobre a Eugênia, a primeira citação, se não me engano, quando ele fala que ela é coxa, tem uma, tem duas traduções ali e eu sugeriria a você que corrigisse, você coloca ali tai e lame, né, tai é a coxa, é o membro, é a parte da perna, e lame é a coxa de manco, a pessoa que é manca, então, eu só sugeriria que você tirasse o, colocasse o lame, corrigisse aí, só isso, mas muito obrigado, muito interessante. Obrigado, professor, farei isso, com certeza. Só isso é, só uma questão de... Foi desatenção, perdão. É claro, é isso. Muito bem, então, se houver perguntas, ao final, haverá a possibilidade da gente retomar. Vou passar a palavra agora, então, para a segunda apresentação do dia, a Isabel Maria Gomes da Paz, que também vai apresentar um trabalho em conjunto com o Heraldo, e o trabalho se chama Contingência e as Redescrições Filosóficas no Neopragmatismo de Rorty. Então, Isabel, você tem 15 minutos, e deixamos cinco minutos ao final, se houver perguntas, a palavra é tua. Bom dia, todos estão me escutando? Todo mundo escutando, eu estou, pelo menos. Eu tentei ligar a câmera para ver se dava certo, mas está travando muito, eu não vou conseguir estar ligando a câmera e apresentar ao mesmo tempo, certo? Tudo bem, você quer que eu apresente o texto aqui para você? Pode ser, eu mando para o chat, para o e-mail. Pode mandar aqui pelo chat, se você conseguir, mande pelo chat, senão pode mandar pelo e-mail, tanto faz, como você quiser. Vou tentar aqui, só um momento. Tá. Estou encaminhando pelo chat. Tá. Chegou? Chegou. Eu vou salvar aqui um minutinho, tá? Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau. abriu tá então eu vou vou tentar aqui apresentar pra você vocês estão vendo sim então tá bom dá pra botar em tela cheia deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui em tela cheia eu geralmente coloco CTRL L CTRL L? vamos ver isso foi? não ué, por que será? é porque eu tô só com um monitor e talvez eu tenha que fazer assim assim? foi? ficou mais eu agora dá pra apresentar deixa eu só ver se tem tela cheia aqui modo tela cheia CTRL L e agora foi? agora foi, né? foi, agora foi é, pelo CTRL L não deu tem aqui lá no clique muito bem aí você vai me avisando pra passar tá bom? tá certo certo bom dia eu vou estar apresentando o trabalho né, contingência e as redescrições e as redescrições filosóficas no neopragmatismo de Rort foi feito por mim um trabalho pelo meu orientador Heraldo Aparecido Silva pode passar o objetivo central desse trabalho é apresentar a contingência e as redescrições do neopragmatista Rort que ele desenvolve sobre um novo olhar tanto para a filosofia quanto para os questionamentos filosóficos é, dessa forma a gente vai apresentar né, durante o trabalho essa perspectiva do que o Rort trabalha de como deixarmos de pensar o mundo em que tudo que já está previamente dado para em contrapartida considerarmos que tudo é passivo de ser descoberto em função das contingências aí o Rort vai enfatizar bastante durante seus trabalhos a questão da contingência e da redescrição tanto do eu e do mundo que são centrais nessa mudança de perspectiva de uma utopia liberal que é desenvolvido pelo próprio Rort pode passar aí primeiro pode passar voltar pode voltar isso primeiramente a gente vai apresentar essa crítica de Rort para com o modelo de filosofia né que tem como a questão crucial essa busca pela descrição do mundo que se aproxima do real do verdadeiramente real pois o Rort ele vai propor o que a gente deve pensar que essa ideia de procurar essa busca pelo real pela essência ela é indiferente às nossas descrições que a gente dá ao mundo né que é o eu humano e é criada a partir do uso de diferentes vocabulários o Rort vai estar enfatizando essa questão da descrição do mundo através de diferentes vocabulários aí em seguida vamos apresentar como o Rort desenvolve né esse tipo de filosofia que dá mais atenção às contingências e às descrições o aporte teórico foi Calder Rort pode passar certo primeiramente o Richard Rort e a filosofia o Rort ele foi um filósofo que centrou o seu trabalho nessa tarefa né como eu já mencionei anteriormente de criticar o quanto a filosofia ela tem esse papel representacionista sobre a distinção aparência e a realidade ou seja é buscar dentro dos nossos questionamentos dos nossos pensamentos sobre o mundo buscar uma uma essência uma realidade uma realidade verdadeira sobre as coisas do mundo e que nessa busca o Rort fala que a filosofia acabou caindo em pseudo problemas ele vai falar mais à frente sobre isso e o trabalho principal desenvolvido por Rort durante suas obras foi o método de redescritivo né que é o método de redescrição que ele trabalha utilizando alguns filósofos e ele próprio faz essa redescrição da filosofia e dos questionamentos filosóficos pode passar certo o Calder vai dizer que o Rort ele o Calder vai falar que o Rort fala sobre essa questão da filosofia desses questionamentos trata como que ele não faz uma filosofia mas em vez disso ele chama atenção para um certo hiato entre filosofia e o que realmente ela representa ou para que realmente para que ela serve e o Calder vai dizer que o Rort a obra dele está impedida pela história da filosofia e ele é explicitamente parasitário em relação a ela o Calder também vai nos dizer que o Rort ele vai narrar ele faz uma narrativa para com a filosofia e que a própria obra do Rort como foi mencionado anteriormente é uma redescrição da natureza e do objetivo do pensamento filosófico pode passar o Rort em 2007 vai nos apresentar então esses encaminhamentos que ele veio desenvolver durante suas obras que seria criticar o pensamento e os questionamentos da filosofia tradicional e como isso desenvolveu o pseudo os problemas sobre a distinção da realidade e aparência e também o Rort vai enfatizar que é necessário fazer essa distinção na afirmação em que o mundo está dado do que a verdade está dada pois o Rort ele acredita que a verdade ela pode ser construída a partir das nossas descrições a partir dos vocabulários que circulam aí ele fala porque existe um mundo que realmente está dado mas existe a nossa descrição sobre o mundo aí eu cito o Rort em 2007 página 28 que ele diz que só as descrições do mundo podem ser verdadeiras nossas pode passar aí Rort ele vai desculpa eu bati duas vezes e agora perdi onde que nós estamos pode voltar volta aqui não ainda está Rort e a filosofia esse aqui né agora é o próximo isso obrigado esse aqui tá bom ele apresenta esse planeamento não pode voltar estava naquele mesmo pode voltar voltar mais um isso estava no esse aqui esse aqui tá pronto é Rort apresenta os encaminhamentos ele veio desenvolver até então em seus trabalhos né não já já foi esse daí é esse pronto isso aí fala sobre essa ideia né de abandonar essa questão da verdade buscar a verdade com algo que está ele vai nos dizer então que a gente não trabalha passo a passo analisando conceito ou esse conceito né como uma forma analítica e sim funciona de política pragmática diz coisas tente pensar nisso dessa maneira e tente ignorar as questões tradicionais substituindo-as pelas seguintes questões novas e possivelmente interessantes o Rort então ele vai estar falando né que essas esses questionamentos desenvolvidos até então por um tipo de filosofia que ele descreve acaba que é lançando para os questionamentos da filosofia pelos problemas pode passar certo agora a filosofia e a contingência o Calder vai dizer também que o Rort ele nos conduz para uma certa futilidade sobre os tópicos da filosofia tradicional aí o Rort ele vai apresentar essa perspectiva né de filósofos que consideram que existem descrições sobre o mundo que é o que o Rort está trabalhando e que essas não aparecem em critério de que sejam representações fiéis da realidade pois para o Rort os filósofos importantes do século XX são aqueles que tentaram dar continuidade aos poetas aos românticos rompendo com Platão e vendo a liberdade como reconhecimento da contingência ou seja ele está enfatizando aqui nesse momento o reconhecimento da contingência do mundo e afastar-se um pouco dessa busca por pela distinção aparente da realidade pode passar certo o Rort vai enfatizar essa tensão entre uma filosofia que tem como esforço chegar a uma autocriação a partir do reconhecimento da contingência e a outra que tem o esforço de chegar à universalidade pela transcendência da contingência ou seja buscar algo universal para descrever o mundo e a realidade aí ele fala que os primeiros filósofos que é dessa filosofia que fala sobre autocriação buscam evitar qualquer coisa que cheira a filosofia como contemplação e insista na pura contingência da existência individual aí ele cita os filósofos Wittgenstein e o Hayden que escrevem a filosofia para exibir essa universalidade e a necessidade do individual e do contingente pode passar certo aí ele novamente enfatizando essa questão do reconhecimento da contingência o Hort vai nos dizer que as contingências tanto do eu que são indiciocráticas individuais do sujeito e do mundo são essas descrições contingentes do eu e do mundo em contrapartida ao esforço de buscar uma essência no qual foi desenvolvido anteriormente sobre essa filosofia que busca a essência então ele vai apresentar dois autores que trabalham com essa questão da contingência segundo a leitura de Hort o Nietzsche que desdivinizou a verdade ao nos dar uma percepção de autoconhecimento como autocriação e ele também vai falar do Freud que desdivinizou a consciência apresentando uma concepção de desdivinização do eu então ele fala ele dá exemplos tanto do Nietzsche quanto do Freud aí ele fala que o reconhecimento da contingência pois abandonarmos a ideia de natureza intrínseca tanto do eu quanto do mundo e assim nos levar ao segundo ponto da contingência da linguagem da consciência ou seja o dois ponto que o Hort trabalha durante as obras é a contingência da contingência da linguagem e da consciência pode passar certo aí o Hort então enfatizou esses autores ele citou Nietzsche Freud e o Davidson que trabalha com a questão da contingência da linguagem e segundo a perspectiva do próprio Hort ele fala que através das redescrições alternativas que esses filósofos dão sobre o mundo e o eu a gente pode perceber novas formas de ver ambos tanto a gente mesmo o sujeito quanto o mundo por intermédio de redescrições filosóficas então é isso que o Hort vai desenvolver como redescrições filosóficas são o uso de vocabulário que faz com que nesse caso os filósofos possam redescrever a nós mesmos e o mundo pode passar certo aí o Hort vai dizer também que os avanços revolucionários tanto na arte na ciência no pensamento moral e política ele ocorrerá quando alguém perceber que um ou mais de nossos vocabulários estão interferindo um nos outros e tratar de criar um novo vocabulário que o substitua ele fala então que pensar em uma filosofia que substitui a demonstração pela dialética ou descarta a teoria da verdade baseada na correspondência não significa dizer que não tem essa descoberta sobre a natureza de uma entidade pré-existente chamada filosofia ou verdade equivale dar mais atenção equivale a mudar nossa maneira de falar e consequentemente mudar o que queremos fazer e o que pensamos ser pode passar certo agora vou falar mais sobre as redescrições filosóficas a metáfora e a redescrição desse modo Roche vai nos apresentar então como foi apresentado anteriormente alguns exemplos filósofos e teóricos que fazem um tipo diferenciado de filosofia esses autores buscam fugir do que teoricamente já é posto apresentando novas versões tanto do eu quanto das descrições do mundo pois segundo Roche ele vai nos dizer então que essa capacidade de valorizar a redescrição o poder da linguagem para tornar possíveis importantes as coisas novas e diferentes uma valorização que só se torna possível quando o objetivo que se tem forma-se um repertório de expansões de descrições alternativas em vez de uma única descrição correta tal mudança de objetivo só é possível na medida em que tanto o mundo quanto eu são desdivinizados pode passar certo então Roche ao desenvolver isso dando o exemplo desses filósofos que é considerado por ele e dá ênfase nas contingências e nas redescrições Roche ele propõe um tipo de filosofia que dê atenção aos fatos contingentes do mundo ao passo de que essa contingência da linguagem permita-nos ver metáforas ou seja redescrições feitas por filósofos e teóricos poetas como modos pelo quais passamos a mudar nossos modos de falar ou seja nossos vocabulários visando mudanças a partir do nosso modo de falar e também das nossas práticas sociais e das nossas instituições Roche então ele trabalha com uma filosofia ou teoria que busque valorizar essas redescrições para que possivelmente aconteça essa mudança de práticas sociais e também nas nossas instituições pode passar certo aí ele fala que ter um repertório desse alternativas em detrimento de uma única descrição correta é uma ênfase dessa filosofia na qual o Roche está tentando trabalhar nesses instintos e dessa forma essa substituição de descrição da qual o Roche desenvolve a nosso ver parte do pressuposto de tomar descrições anteriores do mundo em que certamente já não são tão eficazes para abranger diversas realidades na comunidade em que se vive para desenvolver novos modos de falar e agir essa mudança segundo Roche só ocorrerá a partir do momento em que tanto o mundo quanto eu como já foi dito anteriormente são desviminizados e que é isso que autores como Freud Nietzsche segundo a perspectiva de Roche faz-nos pensar através de suas descrições sobre o mundo e sobre o eu novas formas de ver antes pode passar certo algumas considerações finais sobre o trabalho que foi desenvolvido aqui é que essa proposta redescritiva apresentada por Roche ela apresenta um novo olhar sobre as contingências que permeiam o mundo a linguagem e o sujeito e pertence a uma cultura e em específico as contingências do pensamento e questionamento filosófico e da própria filosofia pode passar certo então é só mesmo um resumo geral do trabalho é que o Roche ele vai inicialmente apresentar essa crítica sobre a filosofia sobre os questionamentos da filosofia para então enfatizar uma filosofia que ele busque descrever durante a obra dele é uma filosofia que dê um novo olhar sobre esses questionamentos e passe a prestar mais atenção nas contingências nas redescrições sobre o eu e o mundo e que os objetivos não como objetivos de que essas descrições possam ser tomadas como verdadeiramente real não é isso que o Roche procura não é buscar novas descrições verdadeiras mas como descrições que pode mudar nossos modos de falar pensar o mundo e nós mesmos partindo de uma comunidade mais livre e solidária seria isso que o Roche está desenvolvendo que seria essa utopia liberal dar atenção a esses fatos a essas contingências a essas outras redescrições do mundo para então partir para essa utopia liberal que o Roche tenta desenvolver nas obras dele então foi isso minha apresentação e muito obrigado pela atenção muito obrigado deixa eu sair daqui aqui tem as referências muito bem isso tá certo obrigado Isabel temos perguntas ou não se ninguém tem uma pergunta eu tenho uma pergunta para você eu queria saber uma coisa então essa utopia do Roche do jeito que você falou me parece muito muito interessante muito bonito essa essa defesa de uma utopia liberal e um mundo mais solidário mais livre que dê atenção às diferentes maneiras de redescrições né as diferentes redescrições no entanto eu queria saber assim como é que essas redescrições alternativas do mundo podem conquistar algum espaço público na teoria na teoria marxista por exemplo só a luta de classes é que move a história só a luta das classes oprimidas é que é que consegue conquistar algum espaço para as suas digamos redescrições do mundo o Roche tem alguma alguma consideração a esse respeito como é que como é que uma redescrição alternativa do mundo conquista algum espaço diante de uma redescrição de uma descrição hegemônica por exemplo digamos assim entendi a partir da da das minhas pesquisas o Roche trabalha muito com a questão da solidariedade né essa questão do de construir a solidariedade a partir das narrativas que ele vai trabalhar muito minha perspectiva até agora acredito que essa é a forma de trabalhar a partir de grupos de grupos solidários por exemplo a redescrição começa a partir da minha leitura a redescrição começa comigo mesmo né aí eu vou trabalhando em mim a partir do momento que eu trabalho em mim eu posso passar a redescrição para a comunidade essa seria a minha leitura sobre Roche né não sei se ela está perto mas a minha leitura e aqui eu pretendo profundar posteriormente nos meus discos tá certo tá bom obrigado acho que é isso muito bem então passamos obrigado mais uma vez Isabel parabéns sua apresentação passamos agora para a próxima apresentação a Jéssica Agne Campelo Nunes também um trabalho orientado pelo Heraldo Jéssica os videogames como forma de redescrição Hortiana você quer que eu apresente ou você apresenta daí eu vou tentar apresentar aqui de qualquer maneira eu tenho tanto o PowerPoint quanto o PDF aberto tá legal dá pra ver a tela cheia dá pra ver está tudo certo tá passando tá passando palavra é sua quando você quiser então eu vou apresentar aqui o trabalho videogames como forma de redescrição Hortiana é um trabalho mais recente meu e do professor doutor Heraldo Aparecido Silva eu sou mestranda da Universidade Federal do Piauí sob a orientação do professor Heraldo e pra começar né eu vou dar uma breve introdução sobre o que que o Hort fala sobre literatura sobre esse processo de redescrição né então os videogames assim como os filmes e a literatura introduzem vocabulários novos para o jogador que entra no processo de redescrição né então ao decorrer do trabalho eu vou explicar mais como esse processo de redescrição ele se faz né que é uma da um dos métodos que o Richard Hort vai trabalhar né na filosofia dele né que no trabalho passado da Isabel explicou bem né mas a gente vai recapitalando então o objetivo central desse trabalho é entender na filosofia de Richard Hort como através da contingência os videogames interagem nas redescrições do vocabulário privado e facilitam na ampliação da solidariedade tá então o objetivo geral do nosso trabalho é entender na filosofia do Richard Hort que como os videogames interagem nas redescrições do vocabulário privado e facilita a ampliação da solidariedade como eu acabei de dizer né vamos falar um pouco aqui sobre essa parte mais mais técnica né que é como é que foi a metodologia né foi uma pesquisa qualitativa né que não visa resultados numéricos e mas no entanto busca compreender certos aspectos filosóficos questionando tópicos relacionados ao tema dos videogames a partir da redescrição de corte né a investigação de natureza bibliográfica considerando que a pesquisa se baseia na interpretação de textos e nas questões por eles apresentadas método tradicional utilizado pelas ciências humanas e assim privilegiamos a pesquisa de interpretações éticas e políticas da filosofia de Hort para explicar os videogames como forma de redescrição agora a gente vai passar para a parte mesmo dos resultados que é a parte que é da pesquisa mesmo o corpo da pesquisa né o Richard Roche no livro dele né contingência ironia e solidariedade que é o principal livro dele ele defende a criação de uma democracia liberal e ironista para a sociedade chegar à expansão da solidariedade humana né então para isso ele é influenciado pelo tempo e pela cultura o homem ele possui momentos descritos por intermédio de uma linguagem contingente a contingência da linguagem da identidade são perspectivas fortianas desenvolvidas para entendermos as descrições do mundo e de nós mesmos tendo em vista a imaginação humana então cada cultura cada sociedade cada pessoa ele tem o próprio vocabulário e esse vocabulário é criado e redescrito de acordo com a sua vivência né de acordo com como você vê o mundo né então se você vive por exemplo no Japão você vai ter uma cultura totalmente diferente da brasileira você vai ter uma vivência totalmente diferente e e você às vezes pode não entender o que uma outra cultura está querendo dizer por exemplo eu entrei em contato com alguns americanos e alguns americanos achavam que eu falava em espanhol porque tecnicamente o Brasil faz parte da América Latina e eles achavam que só porque o Brasil era da América Latina falava espanhol todo mundo da América Latina falava espanhol então tipo do vocabulário deles que eles entendem lá da cultura deles eles não sabem eles não têm esse contato com o que realmente é da cultura brasileira né então descrição é isso vocabulário é isso é você ter seu próprio vocabulário através uma vivência da cultura e do tempo também que o tempo ele também vai agir de acordo com com o que você vai criar de vocabulário pessoal privado né então o Hort ele nomeia esse método de redescrição na qual reinventamos nosso vocabulário para resolvermos conflitos individuais e evoluirmos socialmente a redescrição Hortiana baseia-se principalmente na inspiração literária como um dos principais instrumentos para aproximação entre indivíduos e sociedades na perspectiva Hortiana não apenas a literatura encerra uma ponte entre uma cultura e outra mas também outros elementos culturais e midiáticos servem para esse propósito como filmes seriados teatros as histórias em quadrinhos e outros então de acordo com o Hort a gente consegue ter essa aproximação de cultura através da literatura você está lendo um livro ali sobre a cultura japonesa por exemplo e você entra em contato com a vivência do povo japonês através daquela literatura você entra no personagem principal do livro e vive como se fosse ele você imagina um cenário você você lê as descrições das paisagens da cultura que tem no livro e aí você entra em contato com aquele vocabulário que até então você não sabia e aí você começa a reescrever seu próprio vocabulário ah então japonês não é a mesma coisa que chinês chinês não é a mesma coisa que coreano e assim sucessivamente então a literatura ela vai ajudar aproximar indivíduos e sociedades de acordo com o Roth então ele vai defender que dentro da literatura elementos culturais e midiáticos vão servir para isso também como os filmes como os seriados os teatros as histórias em quadrinhos ele cita todos esses no livro dele do contingente mas aí ele não esperava que a que a criação dos videogames a ascensão e criação dos videogames fosse também ajudar nessa nessa redescrição né é que hoje em dia até é considerado esporte o videogame é você pega aí esporte do League of Legends e é esporte é considerado esporte assim como o xadrez né então os videogames surgidos na década de 60 antigamente eram simples com objetivos rápidos de concluir depois eles foram evoluindo introduzindo histórias de complexidade na qual a escolha do jogador pode ser fatal ou salvar a vida do personagem controlado então é o videogame ele é ele é interativo ele é bem mais interativo que um livro por exemplo que um filme então você vive realmente personagem você controla o personagem em alguns casos tem videogames que você faz escolhas pelo personagem né como você estivesse vivendo a história daquele personagem e e dentro desse personagem você é introduzido a cultura dele né muitas das vezes é ficcional mas ele vai sei lá te apresentar algum vocabulário que te redescreve de uma maneira positiva né e aí aí vai se perguntar mas o que isso tem a ver com a redescrição hortiana assim como a literatura no geral os videogames contam uma história na qual o jogador se incorpora como personagem principal como eu falei nesse processo é mais evidente o contato de uma cultura com outra pois o jogador está controlando o personagem diretamente vivendo sua vida principalmente em jogos de role playing game e drama interativo então você está vivendo a vida daquele personagem não é tipo um livro que você só imagina como é o personagem e tal um filme que você é mais passivo só assiste ali a cena da vida do personagem o videogame ele vai te introduzir nessa nova cultura nesse novo mundo e tu vai conseguir entrar em contato com novos vocabulários e aí você vai começando a redescrever o seu vocabulário privado de acordo com com esses jogos com essas histórias que você entra em contato os videogames assim como os filmes e a literatura introduzem vocabulários novos para o jogador que entra num processo de redescrição como eu falei aqui gente tem uns exemplos de videogames que eu peguei tem uns dois que são bem recentes e o outro é do começo da década de 2010 os dois primeiros eles são sobre o futuro como é que a versão deles do futuro e tal da humanidade e é muito interessante porque você faz escolhas para os personagens o primeiro jogo que é o Cyberpunk 2077 você cria o seu próprio personagem até a aparência do personagem você pode modificar e você faz escolhas para ele e dependendo das escolhas você pode sei lá quebrar amizade com alguém ou matar outra pessoa ou até mesmo se sacrificar por outra no Detroit Become Human que é o jogo do meio é a mesma coisa é uma história interativa no caso que você faz escolhas que podem realmente mudar o final da história e realmente muda mesmo o final da história e o terceiro jogo apesar dele não ser um jogo de escolhas ele é um jogo mais linear ele te introduz por exemplo na época da revolução americana a época da independência americana então tu começa a ter mais noção do vocabulário da época da visão de um nativo americano o personagem principal é nativo americano a gente é introduzido na cultura dele desse grupo de nativos americanos e a gente acaba vendo como é que eles são afetados pela revolução americana e as minhas considerações finais a marginalização de determinados indivíduos ou grupos sociais é causada inicialmente por questões éticas sobre seus diferentes comportamentos ou fora dos padrões normativos contemporâneos a partir dessas perspectivas as redescrições de vocabulário ajudam a introduzir novas perspectivas vimos que podemos criar novos indivíduos usando videogames usando novas redescrições de certas culturas para nos levarmos de vocabulários discriminatórios e é basicamente isso a gente se redescrevendo a gente vai acabando se introduzindo em outra cultura e vamos cada vez nos colocando no lugar do outro tendo empatia e isso acaba atingindo a solidariedade que o Hort defende e aqui são as referências as referências dos videogames e é isso muito bem obrigado Jéssica pela apresentação muito didática interessante bom temos ainda alguns minutos para as perguntas certo se houver perguntas estou vendo aqui a Jéssica terminou com 3 minutos antes de 15 então temos um bom tempo ainda para interação se houver alguma pergunta se ninguém se se habilitar a perguntar eu tenho uma pergunta vou fazer Jéssica muito interessante esse seu trabalho sobre os games e isso é uma questão importante há algum tempo né a cultura dos games envolve não apenas a interação ali no jogo mas também todo um ecossistema digital e tal olha Isabel apareceu agora aí Oi Isabel tudo bem tem uma pergunta para você assim já há algum tempo a gente sabe há algum tempo eu diria não muito longínquo de alguns cinco anos para cá mais ou menos tem um grande interesse de uma direita política a nova direita política neofascista sei lá como dizem os teóricos aí alt-right nos Estados Unidos nos games porque a gente sabe que essas possibilidades de escolha que a gente tem elas já partem de uma já partem de uma de uma gama pré-definida porque o game ele vem ele vem como um produto pronto então ele tem uma programação ele tem uma linguagem ele tem quer dizer então não é uma liberdade de escolha não existe em lugar nenhum no mundo não é só no game em lugar nenhum existe liberdade absoluta de escolha sempre há uma pré-definição das alternativas e essa ultradireita neofascista que a gente conhece hoje ela é muito interessada nos games ela é muito interessada nos games o Steve Bannon nos Estados Unidos o Trump aqui no Brasil também o Celso Russomano algum tempo atrás que era um dos maiores vocalizadores dessa nova direita representada pelo Bolsonaro falou que ia colocar quando era candidato alguma eleição atrás não lembro se foi a prefeitura de São Paulo ele falou que ia colocar professores de games nas escolas então eu queria saber como é que você entende isso por que que você acha que tem esse interesse tão forte aí dessa dessa direita essa direita nojenta que está no mundo hoje pelos games é o seguinte pelo que eu entendo né porque eu jogo videogame eu jogo videogame desde a minha infância e tal o videogame eu não sei por que a ultradireita é tão interessada nos videogames né mas eu posso dizer que não é só a ultradireita que é também né outras outras áreas políticas também são muito interessadas agora sim a ultradireita ela tem ela costuma detupar muito alguns significados algumas coisas que a gente que não só a mídia dos videogames mas literatura no geral filmes essas coisas elas gostam de detupar muito né colocar como se fosse o vocabulário deles e tal então eles tentam usar aquilo ali pra manipular vamos pegar o Hitler por exemplo quando ele foi tentar a eleição na década de 30 ele fazia muita propaganda com a arte né ele usava a arte ele era um artista ele não gostava da arte moderna na época mas ele fazia muito arte clássica neoclássica essas coisas então ele pegava uma das mídias que é a arte e deturpava e colocava num ponto de vista que fazia ele parecer bonito e a área dele que o que ele defendia era bonito né então ele começou a colocar várias artes de nazistas batendo em judeus e as pessoas achavam bonito isso então ao mesmo tempo que você pode usar uma mídia pra conseguir redescrever alguém de uma maneira boa né de uma maneira que possa tirar esses preconceitos o outro lado ele também pode usar pra deturpar né e é isso que muita da direita mesmo extrema vem fazendo não só com videogames mas também com outras formas midiáticas né infelizmente e os videogames muitas das vezes as pessoas não conseguem entender qual o que ele está trazendo por exemplo a gente tem o GTA que é um videogame muito violento que é um videogame que muitas pessoas falam que é que não é muito adequado porque ele caçoa muito disso certos grupos sociais e tal mas as vezes as pessoas não conseguem ver nas entrelinhas o que que aqueles produtores do videogame fizeram não muito das vezes aquele aquele jeito que eles caçoam ali é para caçoar do grupo social extremista que está fazendo aquilo né então por exemplo a gente tem uns grupos sociais extremistas no GTA que caçoam de imigrantes mas eles são colocados como como que reliques no jogo né como se fosse enviado e aí a direita acha bonito acha que está sendo é que está sendo colocada lá como se fosse no patamar mas não é a gente tem que interpretar de um jeito crítico tanto a literatura quanto a mídia dos videogames nisso é isso que eu acho tá certo tá bom obrigado tá ótima a sua resposta acho que me me contempla muito bem mais uma vez então obrigado se tiver alguma pergunta a gente deixa então para depois das apresentações temos que seguir aqui no programa e agora é Lara Brenda Lima de Oliveira é uma interpretação de Jack Skellington a partir da figura do ironista liberal de Richard Warty Lara eu vou apresentar aqui o teu o teu trabalho certo ok eu não vou poder conseguir ligar minha câmera tudo bem não tudo bem fica à vontade tá faça como se você conseguir depois você liga né como a Isabel ligou ali um pouquinho mas não não se preocupe deixa eu só pegar o teu trabalho aqui vamos aqui um pouquinho porque eu preciso colocar ele em tela cheia tá e vou estão vendo sim deu certo ótimo então você me avisa Lara para mudar de página ok certo vou começar bom dia meu trabalho ele tem como título uma interpretação de Jack Skellington a partir da figura do ironista liberal de Horty pode passar então assim é a intenção do trabalho é justamente abordar esse personagem Jack Skellington dessa animação e como é que ele pode se assemelhar a essa figura criada por Richard Horty então o Estranho Mundo de Jack vai contar a história de um personagem bem diferente que é o Jack e esse personagem ele está ali no início você consegue perceber que ele está ali inconformado né eles estão comemorando ali a cidade na cidade do Halloween eles estão comemorando o dia mais assustador do ano que é o Halloween então todos os anos eles comemoram esse dia e aí o Jack ele é considerado o rei do horror ele é considerado o cara só que diferente do que os outros estão pensando o Jack não está feliz o Jack não está conformado ele está impediado ele está se questionando e aí ele acaba refletindo sobre isso e aí ele sai andando né pela floresta e aí nesse meio dessas dúvidas desses questionamentos Jack acaba chegando ali numa parte da floresta diferente um local onde tem várias árvores né essas árvores há vários portais que levam a mundos novos a culturas novas e aí né curioso ele abre um portal e que leva ele até a cidade do Natal e aí a gente tem né continuidade à história que é onde Jack entra na cidade do Natal e aí ele passa a viver novas experiências e ele volta para o Halloween trazendo essas novas experiências e aí a gente tem continuidade da história porque é né que é estranho o mundo de Jack pode passar e aí a gente vai entender como isso como isso tem a ver com o ironista liberal de Roth essa figura criada por Roth pode passar pois bem é o Richard Roth em sua obra Contingência, Ironia e Solidariedade ele irá abordar sobre essa figura que é o ironista liberal e segundo Roth o ironista liberal ele é ironista o termo ironista é no sentido de alguém que constrói novos vocabulários né a partir do que? a partir da dúvida a partir da ironia a partir da construção de metáforas ou seja é alguém que está consciente das suas próprias contingências e do seu próprio eu e é liberal no sentido que ele consegue tecer redescrições a partir da imaginação e porque ele defende ideais democráticos e ao contrário dos metafísicos eles não estão nessa busca incessante pela verdade o que é a verdade mas eles buscam olhar pra si pras suas atitudes privadas e ver se elas estão sendo cruéis e aí evitar isso então assim o ironista liberal é alguém que está totalmente preocupado com o seu vocabulário final com o vocabulário final onde ele está inserido e aí ele não aceita que tudo está pronto ele não aceita que tudo está acabado que este mundo está dado e que deve se conformar com isso pelo contrário o que caracteriza o ironista é o inconformismo é a reação o que caracteriza dele é a inquietação é justamente se mover não ficar parado e aceitando tudo e e Roth vai dizer o seguinte que a preocupação dos ironistas está no fato de eles terem iniciado na tribo errada de terem sido ensinados a jogar o jogo de linguagem incorreta mas pelo contrário eles buscam sair debaixo de contingências herdadas e criar suas próprias contingências né sair debaixo de velhos vocabulários e criar vocabulários que sejam totalmente seus por quê? porque os ironistas eles têm uma característica que é utilizar a linguagem como a metáfora e a ironia como forma de promover novas redescrições de construir novos vocabulários e vocabulários redescrições que serão suas mas que também devem incluir o outro envolver o outro por quê? porque uma das características do ironista é o fato dele se preocupar com suas atitudes cruéis e evitar elas de que forma? ampliando o raio de solidariedade e é por esta razão que é o os ironistas Roth vai dizer que eles leem críticos literários e os tomam como conselheiros morais porque eles têm uma gama ampla de conhecidos ou seja os ironistas tomam as narrativas e utilizam delas para diversos propósitos por quê? porque as narrativas elas servem de instrumentos que aproximam as pessoas porque elas contam histórias de pessoas diferentes de pessoas desconhecidas e isso permite que as pessoas elas venham a se a construir novos vocabulários elas venham a desejar tirar destruir desconstruir vocabulários como crueldade e venham tentar construir novos vocabulários como solidariedade a partir do momento que elas se deparam com a história de outras pessoas por isso que os ironistas eles utilizam as narrativas com esse propósito e não somente com esse propósito porque Hort vai dizer que as narrativas elas podem ser utilizadas para diversos propósitos você pode utilizar ela tirar delas aquilo que for útil para você porque Hort ele é um grande defensor das narrativas e é por esse motivo que nós estamos aqui falando sobre o estranho mundo de Jack porque ela é uma narrativa e a gente pode tirar dela aquilo que é útil e por fim os ironistas eles defendem os ideais democráticos porque através da construção de novos vocabulários é possível que os ironistas eles construam vocabulários como justiça como liberdade como solidariedade e isso na intenção de visar um progresso moral ou seja pensando naquilo que não é que não é só bom para eles para os ironistas mas também para todos que vivem em comunidade pode passar e agora a gente vai entender como é possível que Jack possa ser um ironista liberal e aí a gente vai destacar alguns pontos que o marcam como isso então como eu falei lá no início Jack ele é um personagem diferente porque diferente dos seus colegas dos seus compatriotas ali da cidade do Halloween ele todo mundo está feliz todo mundo está alegre é o Halloween menos Jack porque Jack ele pensa o seguinte ele começa a se questionar aliás ele começa a questionar os vocabulários que ele está inserido e aí ele pensa por que é que não pode ser diferente por que é que sempre tem que ser o Halloween e isso vai gerando dúvidas gerando dúvidas e questionamentos e isso nos faz lembrar o ironista liberal que alguém está insatisfeito que alguém está ali questionando os vocabulários finais e aí Jack consegue reagir ao que ele está vivendo ele diz não algo pode ser diferente algo pode mudar e realmente algo mudou e aí a gente percebe que Jack ele é levado pela curiosidade por que? porque ele por meio das suas dúvidas do seu questionamento ele acabou abrindo um portal curioso ele acabou abrindo um portal que levou ao mundo novo que levou a novas possibilidades e aí Jack percebeu que ele podia redescrever então Jack propõe novas redescrições quando ele decide o seguinte teve uma experiência na cidade do Natal e ele decide nós faremos um Natal assustador e eu serei o papai cruel então Jack começa a tecer novas redescrições algo novo para ele trouxe algo novo para a cidade do Halloween e aí o que Jack faz? Jack manda sequestrar o papai noel na cidade do Natal e começa a preparar tudo para o Natal mais assustador e aí ele deixa o papai noel aos cuidados dos três irmãozinhos malvados que é o o choque o Barry e o Loki esses três irmãos são personagens aí na trama que eles não são assim muito bons eles são aprontam muitas travessuras e aí Jack vai entregar o papai noel na mão deles e falar cuidem do papai noel só que Jack não sabia que os três irmãos malvados eles tinham um plano maléfico e aí Jack segue sua vida e aí Jack prepara tudo para o Natal leva os presentes e chega até a cidade do Natal o que que estamos percebendo? que Jack ele não está se dando conta que a atitude dele está sendo cruel que a atitude dele está sendo cruel para o papai noel e para a cidade do Natal e aí Jack chega até a cidade do Natal entrega os presentes e espera que o povo do Natal receba ele com alegria com agradecimentos só que acontece ele é recebido com fúria com raiva o povo do Natal atira contra ele ele acaba caindo no chão e tudo e é aí que Jack percebe quando ele está ali caído nos destroços ele reflete que a atitude dele não foi legal que a atitude dele estava sendo cruel e aí eu aponto outro ponto importante do ironista liberal que é que Roche vai dizer que os ironistas eles nunca são capazes de se levarem a sério pois eles estão conscientes dos termos que os descrevem e que esses termos eles são passíveis de mudança então os ironistas estão côncius de suas contingências e do seu eu e aí Jack se apercebe que a atitude dele estava sendo cruel e aí o que ele faz como ironista ele reage ele fala não não posso deixar acontecer isso vou tentar mudar essa situação então ele volta para a cidade do Halloween para salvar o Papai Noel e para tentar salvar o Natal e aí a gente faz o que? Outra ligação com o ironista liberal de Roche que é que é a rejeição à crueldade Jack dá-se conta da sua atitude privada cruel rejeita essa atitude né e tenta mudar o que ele fez então Jack ele como ironista vai tentar né reagir mais uma vez e mudar as coisas então aqui o que percebemos né em Jack através da sua ironia através do seu inconformismo é que ele conseguiu sair debaixo dos velhos vocabulários e ele conseguiu construir novos vocabulários ele acabou saindo daquela caixinha que ele vivia e ele permitiu viver novas experiências ou seja diferente dos outros né que estavam ali felizes com o Halloween Jack se questionou Jack se inconformou e acabou vivendo novas experiências então assim Jack ele não aceitou que a única possibilidade que ele tinha pra viver era só o Halloween e aí ele pôde ver que não que existiam outros mundos que existiam outras culturas que existiam outras possibilidades de redescrição que existiam outras possibilidades de viver então pra concluir é conseguimos vislumbrar em Jack Scarrington que é possível que ele seja um ironista porque a gente viu que ele reagiu a gente viu que ele foi alguém que se destacou alguém que era diferente que falava uma nova linguagem linguagem essa metafórica irônica inconformista e ele buscava novas possibilidades buscava novas redescrições pode passar as referências isso e aí eu finalizo a minha fala muito bem muito 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 obrigado mais uma vez pela apresentação e aí temos ainda alguns minutos se houver perguntas a Lara também terminou antes dos 15 minutos então temos algum tempinho para as perguntas alguém quer falar alguma coisa se ninguém quer fazer uma pergunta eu vou manter a tradição e vou fazer uma pergunta se a Lara não se importar de me responder deixa eu só tirar aqui da minha tela a coisa aqui muito bem muito obrigado então Lara pela sua apresentação eu vou te perguntar uma coisa menos pela característica da personagem do Jack Skellington como ironista liberal mas tem uma questão aí no Rort também que é a seguinte você falou ali da crueldade pensar se você o ironista pensa se está sendo cruel e aí ele ele tem essa coisa mas como é possível como é possível saber se está sendo cruel como isso é possível porque os padrões de avaliação cultural sobre o que pode ser uma crueldade ou não eles são bastante relativos eu vou dar um exemplo para você para deixar mais claro o que eu quero dizer há algum tempo atrás eu li uma notícia já faz uns anos isso foi durante acho que no auge lá da pandemia 2020 uma coisa assim de que um certo uma certa uma certa guerra no interior de um país africano do qual não me lembro agora duas dois conflitos entre dois povos distintos ali um soldado do povo opressor um soldado do povo opressor foi perguntado assim para ele mas você não tem você não tem remorso enfim você não se sente mal de alguma maneira que para que de fazer isso para as pessoas porque eles são seres humanos assim como você e você não tem você não acha isso muito cruel você não acha que é uma crueldade muito grande para com outras pessoas e daí esse soldado responde o seguinte ao contrário é porque essas pessoas são seres humanos como eu são pessoas como eu que eu estou fazendo isso com elas então como então é nesse nesse tipo de coisa que eu estou pensando quer dizer você você decide ser cruel para com outra pessoa justamente porque ela é outra pessoa ela é tão humana quanto você porque um bicho um animal ele não tem essa possibilidade você não você domina você é a destra né agora o ser humano ele é capaz de se submeter o ser humano uma pessoa é capaz de aceitar a humilhação então esse é o tipo de problema que eu estou pensando como pensar isso aí dessa perspectiva entendi assim segundo a perspectiva de Hort ele vai dizer o seguinte que o ironista ele se dá conta de si e do seu eu então ele olha para si primeiro né para as suas atitudes e aí o Hort ele vai dizer que o que une as pessoas é um ponto comum que é a dor né que une as pessoas e une os animais e aí por isso o Hort ele vai dizer que precisamos nos colocar no lugar do outro para entendermos o que o outro está sentindo então como o ironista se dá conta que ele é cruel quando ele se coloca no lugar do outro e ele percebe que o outro está sentindo uma dor e essa dor ele poderia ter sentido e aí ele busca evitar ser cruel só quando ele se coloca no lugar do outro eu entendi assim a pergunta não sei se eu respondi certo não eu entendi não você respondeu muito corretamente mas eu acho que isso não basta porque justamente a atitude é essa quer dizer eu sei que o outro sente dor e é por isso que eu quero que ele sinta dor e eu sei que se eu estivesse no lugar dele ele faria eu sentir dor também então isso não me impede de infringir ao outro a crueldade ao contrário sim aí no caso mas aí nesse caso quando a pessoa faz isso tem essa atitude ele vai me fazer mal e eu também posso fazer mal a ele então essa pessoa ela não está se dando conta de si das suas atitudes ela não está tendo essa consciência né ela não vai ter essa consciência entendi 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 o que você quer dizer mas eu estou dizendo justamente o contrário ela está tendo consciência sim e ela deliberadamente escolhe ser cruel ah sim entendi você entendeu é isso que eu estou dizendo então é dessa perspectiva que eu acho que é que é o problema maior para a gente pensar pronto o problema é para uma pesquisa nova aí né não é eu acho que não tem muita resposta pronta para isso mas é um problema que a gente Cassiano eu poderia fala Zanetti bom dia bom dia poderia acrescentar uma outra questão por favor temos três minutos ainda três minutos então o PCC tem uma metáfora que ele diz que quem tem dó é instrumento musical é isso que vai na direção do que você falou e a questão que eu coloco é que o Hort com essa abertura para ilimitar das descrições que o indivíduo pode fazer e essas ilimitadas descrições estão vinculadas a contingências individuais a questão que se coloca é que se isso não relativizaria uma relativização da ética essa é a grande questão a grande crítica à filosofia do Hort ilimitadas redescrições ligadas às contingências individuais como colocar isso no mínimo de generalidade que é a questão que você está colocando como se aproximar de um geral a pergunta é aberta para os participantes também opinarem sim ou não claro temos ainda agora temos ainda um minuto e meio pode mandar ver Francisco certo bem como mostrar para uma pessoa que deliberadamente escolheu ser cruel que ela não seja cruel então a partir do Hort como fazer isso primeiro ponto então dá-se por vencido que a ideia da persuasão que o Hort defende fica de lado porque a abordagem principal é a ideia dos acordos coletivos então a gente vai passar a gente tem uma comunidade que obviamente ela vai aos poucos como a gente sabe por exemplo voltando à questão do meu trabalho como a gente chegou ao ponto de construir rampas para os deficientes obviamente a gente discutiu a gente entendeu que isso era necessário e mesmo com uma minoria que no caso é esse indivíduo que não vai se pôr no lugar do outro que vai escolher ser cruel mesmo com a minoria dizendo que não e eu estou utilizando minoria no sentido de quantidade porque eu tenho fé na humanidade então assim a filosofia Hortiana isso de tudo é uma filosofia da esperança então eu ainda creio que a humanidade tenha uma tendência pelo menos tenha a tendência a ser levar as suas ações para que a gente consiga viver da melhor forma possível então esse indivíduo que deliberadamente tende a ser cruel a gente pensa que a persuasão não conseguiu alcançá-la porque o que o Hortz diz é o seguinte olha como é que eu digo que uma coisa é cruel bem aí ele vai olha lá na literatura tem alguns pontos né os romancistas eles são muito bons em descrever as situações vividas pelas pessoas olha o Machado de Assis como é que ele traz a Eugênia como é que ele escreve como é que ele mostra o sofrimento dela então a partir daí vem o verbo realmente poder né poder ele pode essa situação pode alcançar esse indivíduo e ele mudar de perspectiva mas no caso desse indivíduo a gente se manter rígido né na situação de querer exercitar esse ato cruel é a conversação vai ter que ter a própria sociedade vai conversar a respeito sobre esse desse indivíduo né o que vai ser feito a respeito para lidar com situações assim né então assim não vejo o Roche defender nenhum tipo de isolamento mas também não seria tipo tratar esse indivíduo que é cruel como regra na sociedade acho que o Roche coloca as expectativas dele naqueles indivíduos que vão perceber que aquilo realmente é ruim e que vão mudar sua perspectiva sobre a questão da relativização existe a questão do critério né do critério ético o Roche tipo tem um critério sólido que é a solidariedade né então não dá para dizer que é relativo por mais que a gente que existe esse debate do pragmatismo que não há um critério e etc e tal mas se a gente olhar a fundo o Roche aponta olha para a gente ser ético a gente vai buscar a solidariedade né então como é que a gente é solidário né então acima de tudo é a questão da conversação da linguagem dos acordos coletivos né então é o que a gente defende hoje é o que fez é o a gente conseguir mudar esse governo né é a busca por conversação por democracia e não por crueldade de ideia então o que faz é que a maioria das pessoas ainda tendem né ainda tem essa esperança que a sociedade possa realmente arrumar para uma coisa que seja mais positiva essa seria o meu comentário acho que não sei se deu um minuto e meio não tudo bem já já passamos bom eu vou pedir a compreensão da Lara para a gente passar eu não vou dar a palavra para ela de novo para ela fazer alguma consideração acho que vocês vão ter oportunidade para conversar posteriormente sobre isso precisamos passar a palavra para a Paloma que já está esperando avançamos um pouco no tempo mas tudo bem depois eu deixo a Paloma falar mais Paloma deixa eu só pegar a tua apresentação aqui para apresentar um minutinho por favor estão vendo sim sim Paloma Valéria Macedo de Miranda também né orientando o professor Heraldo vai apresentar sobre filosofia literatura e educação um estudo da obra do oceano no fim do mundo desculpa olha você vê como o Freud tem razão né um estudo da obra o oceano no fim do caminho de Neil Gaiman a partir da noção de narrativa de Richard Brarty Paloma muito obrigado pela tua presença aqui a palavra é tua pode começar bom dia vocês conseguem me ouvir bem meu nome é Paloma eu sou acadêmica de filosofia pela Universidade Federal do Piauí e vou apresentar o trabalho intitulado pode voltar professor só um pouquinho isso intitulado filosofia literatura e educação o estudo da obra o oceano no fim do caminho de Neil Gaiman a partir da noção de narrativa de Richard Roth o trabalho ele foi elaborado com a orientação do professor Heraldo e com o apoio do programa de iniciação científica voluntária pode passar professor ele tem como a pesquisa tem como tema abordar alguns temas filosóficos concernentes aos principais personagens da obra o oceano no fim do caminho traçando ali a noção de narrativa na perspectiva do Richard Roth então o livro o oceano no fim do caminho ele é demarcado por fantasia imaginação lembranças do passado saudade inocência e frustrações conta a história de um adulto que tem por volta de 40 anos onde esse adulto ele vivencia um momento difícil o Gaiman ele não coloca qual o momento que o personagem está passando mas dá para interpretar que seria um momento de luto onde esse momento faz com que o personagem sinta curiosidade em retornar ao seu passado e vivenciar toda a sua experiência da infância a narrativa ela não a narrativa é feita pelo próprio personagem onde este não tem um nome definido o que dá o que o Roth chamaria de dar visibilidade à existência do próprio autor colocando ali as suas o seu levando em consideração ali o seu vocabulário individual a fim de compreender as suas próprias experiências e traçar o trabalho realmente autônomo pode passar professor o trabalho ele tem como pesquisa geral identificar nas obras de Richard Roche elementos teóricos que possam nortear as investigações acerca da relação entre filosofia literatura e educação e como objetivos específicos investigar desculpa explicitar a noção de narrativa na concepção rostiana e investigar os principais aspectos narrativos temáticos concernentes aos principais personagens da obra Oceano no fim do caminho do autor Neil Gaiman pode passar professor a gente utilizou como metodologia a pesquisa bibliográfica onde foi feito um levantamento de conceitos tanto da obra Oceano no fim do caminho quanto da obra Contingência Ironia e Solidariedade do Roche foram elaborados fechamentos das duas obras e fechamentos e resenhas das duas obras e fechamento dos textos complementares como artigos de comentadores as reuniões devido ao contexto pandêmico ocorreram de maneira remota onde foi utilizado plataformas como o Google Meet o WhatsApp o e-mail entre outros Pode começar professor Bom o Roche ele elabora ali uma crítica epistemológica principalmente o que diz a respeito a tradição filosófica onde pra ele a filosofia ela não deve se preocupar apenas em buscar uma verdade imutável que está fora do acaso que está fora do tempo e do espaço mas sim que a filosofia ela deve voltar a sua atenção maior para a linguagem e para a imaginação então o Roche ele tira ali do centro a razão como a única fonte de conhecimento e considera que a imaginação ela também pode ajudar a compreender a realidade e as diferentes visões de mundo também então ao centrar a sua atenção na linguagem ao centrar a sua preocupação filosófica na linguagem o Roche ele faz uso da metáfora da faixa de ferramentas do Winkstein para demonstrar que as palavras elas podem obter diferentes funções assim como as ferramentas uma serra uma faca e etc cada uma pode obter uma utilidade própria e assim como as palavras as teorias filosóficas elas também podem obter essa característica utilitária como o Michel Foucault e o Delus apontam elas podem ajudar a compreender a própria realidade e as visões de mundo em que o filósofo ele está inserido a partir do seu contexto social histórico e social não se prendendo apenas a buscar novos problemas buscar novas soluções para antigos problemas então o Horst ele atribui que a linguagem e a verdade elas estão ligadas ao âmbito da contingência não podendo ser imutável então para o Horst a verdade ela não pode existir sem a linguagem ou seja sem as frases e elas dependem e a verdade depende das frases e as frases por ser uma característica humana também está interligado a característica de história a historicidade e a contingência então ambas não podem escapar da temporalidade nem obter um caráter unívoco e imutável então o Horst ele interliga ali a noção de verdade tanto a consciência humana quanto a a linguagem onde a própria a própria verdade de que o mundo existe ela só pode ser compreendida a partir da noção de que o mundo o que faz o mundo realmente existir são as descrições que nós fazemos dele as nossas descrições que dão sentido a existência do mundo então tanto a moralidade quanto a consciência quanto a verdade e a linguagem elas se interligam a noção de historicidade e a partir disso Horst ele divide a linguagem em dois tipos de vocabulário sendo o público e o privado na obra O Oceano no Fim do Caminho a gente conseguiu perceber que o autor ele faz uso desse vocabulário privado para poder compreender a sua própria realidade e as suas próprias experiências e principalmente para enfrentar momentos de que ele passa a perceber alguns atos de crueldade tanto por pessoas próximas a ele quanto por pessoas mais distantes pode passar professor o Horst ele também faz uma relação direta entre narrativa e cultura onde a narrativa ela vai ser uma ferramenta crucial para o seu modelo democrático liberal então na perspectiva de Horst é possível considerar que a educação ela tem um importante papel nas relações morais da sociedade uma vez que as visões de mundo propostas essencialmente pela literatura instiga a criatividade autonomia e aproxima da realidade então para o Horst apenas a educação ela pode promover de maneira efetiva uma verdadeira mudança social política e moral a partir da principalmente a partir da educação literária onde essa educação ela pode promover uma proximidade do leitor com a história que está sendo narrada uma identificação então essa essa narrativa ela pode ocorrer tanto de uma forma que espelhe a realidade quanto que fuja da realidade passa a ser totalmente fictícia mas o que importa para o Horst é que a partir dessa narrativa a gente consiga perceber que o outro é como um de nós que ele também pode estar a sofrer ele também está ele também que a humilhação a crueldade a solidariedade são características intrínsecas a qualquer ser humano então é a partir dessa educação que o Horst ele consegue visualizar ali uma ampliação da solidariedade então a narrativa ela se constitui como a principal ferramenta desse modelo político liberal proposto por Horst onde a imaginação e não a razão ela se torna a ferramenta chave para esse tipo de para a visão Horstiana de narrativo e ajuda a compreender tanto a realidade quanto as diferentes visões de mundo porque para o Horst não tem como existir apenas um metavocabulário que abarque todas as linguagens então é necessário levar em consideração que a própria linguagem ela é contingente e ela muda ela muda com o tempo e ela e ela muda também já em uma questão mais interpretativa se a gente levar em consideração a noção de espaço por exemplo aqui no Brasil nós temos diferentes regiões onde cada região ela tem uma característica linguística própria então não há como como encontrar uma um metavocabulário que abarque toda essa essa diferença linguística então ele também compreende que a imaginação ele pode ela pode instigar a criatividade a autonomia e a curiosidade fazendo com que o personagem e o leitor busquem tanto compreender a própria realidade como como o leitor pode se identificar com a história do personagem e perceber e perceber que ambos compartilham de características como a dor a humilhação e a solidariedade então a solidariedade e a e a crueldade são características que aliás a crueldade ela pertence a humanidade tanto quanto a solidariedade só que o Rocha ele também pontua que essa crueldade ela pode acontecer em menor ou maior grau onde por exemplo é diferente um ato de crueldade onde eu cometo um genocídio e um ato de crueldade onde eu apenas não presto atenção na outra pessoa como eu não observo por exemplo se o mendigo está a sofrer ou não então é importante ressaltar essa diferença de crueldade então a narrativa do do Gaiman ele traz essa perspectiva moral de como nós muitas vezes não percebemos pessoas tidas como entre aspas invisíveis porque elas escapam ao nosso eixo moral então o Rocha ele traz justamente essa denúncia de que a nossa solidariedade ela é muito limitada quando é relacionada a alguém mais distante nós não nos importamos com isso com se ela está a sofrer ou não e isso para o Rocha é um problema porque para ele o que realmente importa em um contexto moral não é apenas buscar uma boa ação universal mas sim reparar no que o outro está a dizer e principalmente reparar se o outro está a dizer que sofre ou não e muitas vezes nós não conseguimos reparar nem que os nossos as pessoas mais próximas a nós estão a sofrer então isso acaba espelhando também nessa questão que o Rocha traz de não conseguir reparar no sofrimento de outras pessoas nós podemos essa limitação da nossa solidariedade ela veio a pandemia ela escancarou porque muitas situações houve muitas situações durante o contexto pandêmico onde as pessoas passaram a agir com mais egoísmo não se preocupando com o outro um exemplo grande é que aumentou a imigração aqui para o Brasil durante o contexto de pandêmico onde esses imigrantes eles que vieram buscando uma vida melhor acabaram se deparando com a miséria e também com a indiferença dos nativos então isso demonstra de forma prática o quão muitas vezes a nossa solidariedade ela pode ser limitada e também a própria negligência com a saúde humana onde muitas vezes a economia ela foi colocada como sendo mais importante do que a saúde humana pode passar professor então Roth ele vai entender a solidariedade como um princípio moral a sensibilidade a crueldade a humilhação são fatores comuns a toda a toda humanidade e nessa perspectiva a narrativa proposta por Gaiman permite compreender a noção restrita da solidariedade apontada por Roth e a nossa incapacidade de perceber o sofrimento de uma pessoa que não faz parte do nosso eixo moral e o Roth ele também traz outra questão que seria a questão do distorcer problemas que muitas vezes são colocados como não relevantes como por exemplo a homofobia o racismo o machismo e muitas vezes a gente presencia piadinhas racistas piadinhas homofóbicas que são colocadas apenas como brincadeiras e não são consideradas como problemas morais e isso é uma questão que para o Roth se insere também em uma questão moral porque não é apenas grandes atos cruéis que se tornam crueldade mas nossas pequenas atitudes para com o outro também pode infringir algum ato de crueldade seja ele em uma amplitude maior ou menor então para o Roth somente a educação por meio da literatura ela pode contribuir para promover essa ampliação da sensibilidade humana como eu já falei para vocês porque somente a literatura para o Roth ela é capaz de apontar essa identificação do leitor com a história narrada o professor Heraldo Silva em um dos seus artigos ele aponta que o romance a televisão entre outros outros meios de literatura as novelas e etc elas vêm fazendo essa ampliação mesmo que de forma gradual mas essa ampliação ela consegue ocorrer ali porque nós conseguimos nos colocar no lugar do personagem ou seja assistindo uma novela ou seja lendo um livro de romance e etc Paloma você já falou 15 minutos certo pode passar já finalizei pode passar para o último essas foram as referências utilizadas e o meu agradecimento à presença de todos e principalmente ao programa de iniciação científica voluntária porque foi graças a eles que eu pude estar aqui com vocês hoje muito bem muito obrigado Paloma pela apresentação mais uma vez e muito interessante e muito informativa dá para pensar muitas coisas eu estou aqui com 15 minutos um pouquinho passados temos 5 minutos para perguntas se alguém tiver alguma pergunta para fazer Cassiano não estou interessando a nenhuma das pessoas primeiro parabéns pela Universidade Federal do Piauí fazendo esse resgate fazendo um núcleo bem inteligente de estudos do Richard Hort veja eu queria só fazer mais algumas observações então eu acho que os cuidados que vocês nesse núcleo tem que tomar o primeiro cuidado é que o Hort navega muito perto daquilo que a gente chama de emotivismo ético essa história de colocar no lugar do outro e ver se há crueldade ou não e outra coisa que você bem observou a última palestrante observou é que ele faz uma separação de crueldade como se houvesse o mal banal e o mal radical que ela citou o genocídio e o desprezo por outro são como duas formas de mal são coisas bem distintas então tomar esse cuidado com o emotivismo ético e também a palestrante faz uma ligação da moralidade à historicidade o Hort também navega perto de uma ética de tradição uma hora ele está numa ética de tradição que implica que implica a demanda da democracia americana que com suas imperfeições é a mais tem sido a mais robusta do mundo apesar das tentativas trumpistas de acabar com ela então seria só esses dois pontos o cuidado com o emotivismo ético e também o cuidado de ficar apostado somente suportado numa ética de tradição que seriam as críticas ao Richard Hort mas parabéns a todos os trabalhos foram de um nível muito bom me parece um grau de compreensão muito claro da filosofia do Hort é só isso de minha parte muito bem obrigado Zanetti tem mais alguma pergunta alguém quer falar alguma manifestação eu posso só fazer um comentário por favor por favor fique à vontade na verdade estava na minha cabeça de falar sobre essa questão da tradição e eu acabei esquecendo porque para o Hort quando você muda de uma tradição para algo novo não significa que ele queira descartar a tradição mas sim que nós podemos aprender com ela para poder criar esses novos vocabulários pelo menos essa foi a minha interpretação mais alguma manifestação? quem tiver alguma coisa para falar vou pedir para abrir o microfone senão a gente não escuta se não houver mais nenhuma manifestação eu vou fazer um último comentário diretamente para a Paloma antes de encerrar que nós estamos já quase no horário da outra sessão mas Paloma uma única coisa você começa falando da apropriação que o Hort faz da ideia de linguagem como caixa de ferramentas do Wittgenstein então eu vou deixar para você uma provocação no próprio Wittgenstein essa ideia da caixa de ferramentas ela é nas investigações filosóficas ela é ela tem uma função heurística mas o Wittgenstein ao longo do texto ele também acaba desenvolvendo a ideia da linguagem como mediação uma coisa menos a metáfora da ferramenta ela implica uma intervenção no mundo mas logo em seguida há jogos de linguagem que não são exatamente uma intervenção mas são mais interativos e aí ele vai desenvolvendo a partir de uma ideia heurística da intervenção formas de mediação simbólica então é uma provocação para você colocar isso por Wart quer dizer a linguagem ela não é só uma ferramenta não é só uma coisa que a gente usa ela também é uma exomatização heurística digamos assim enfim é uma provocação não é exatamente uma pergunta é só uma coisa para você pensar então é isso quer falar alguma coisa por favor não não acho que contemplou bem também a gente quando estuda filosofia como é que a gente vai defender um filósofo a gente também precisa perceber as falhas que eles também conseguem abarcar o todo e eu consegui perceber algumas falhas no Rocha mas como eu tinha que defendê-la não faz todo sentido claro muito bem muito obrigado eu vou repetir aqui as palavras do Zanetti parabéns a vocês que estão fazendo essa pesquisa sensacional aí no Piauí uma qualidade acadêmica excepcional realmente dá para ver todos estão de parabéns professor Heraldo todos orientando e orientandas e agradecer mais uma vez prestigiar o nosso evento do pragmatismo então se não há mais o que falar eu dou por encerrado a sessão as pessoas